A Polícia Militar Rodoviária realizou uma operação, peso na nota, para fiscalizar veículos de carga com excesso de peso. As abordagens foram realizadas na região oeste e também lá no extremo oeste catarinense. Está vendo aí? As imagens da fiscalização tem peso demais para pagar multa. Felipe Bastos. O principal objetivo da operação deflagrada pela Polícia Militar Rodoviária foi fiscalizar os veículos de carga que transitam com excesso de peso nas rodovias estaduais. Nos veículos fiscalizados por meio da nota fiscal dos produtos transportados, totalizaram um excesso de cerca de 78 quilos, sendo flagrados um total de nove veículos com irregularidades em relação ao excesso de peso, nos quais foram autuados administrativamente. Essas ações de fiscalização aos veículos de carga nas rodovias de Santa Catarina se dá por causa da intensa movimentação de cargas, por causa da diversidade econômica que está distribuída em diferentes polos dentro do Estado. Os flagrantes de excesso de peso são constantes, gerando grande prejuízo para o pavimento, além, é claro, do aumento do risco de acidentes graves, comprometendo a segurança dos motoristas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos.